De... Buenas galera! Aqui é o Renato e hoje eu venho trazer uma coisa que, cara, muita gente se pergunta por que disso e eu recebo várias vezes no meu vídeo de unboxing do Play 4, que pra quem quiser dar uma olhada, tem link aí na descrição e vai aparecer em algum lugar por aqui na tela, certo? Certo? Muita gente pergunta, Renato, qual é a diferença de X modelo CH, XPTO, XXX1V.com barra 1234 com esse que você fez unboxing? Cara, isso é uma coisa muito relativa, cada modelo que vem vindo é um aprimoramento, certo? Mas, porém, eu vou tirar toda essa dúvida aí que vocês estão tendo com este modelo de exemplo. Sim, eu estou usando esse modelo CH1011A pra exemplificar, que eu acho que fica mais fácil pra vocês entenderem, certo? Primeiro, vamos falar sobre o que significa CUH, certo? Ela é a identificação do produto, ou seja, é a identificação que é o PlayStation 4. CUH é uma identificação única pro PlayStation 4. Então, esse código inicial nunca vai mudar, certo? O primeiro conjunto de números, 10, é a série do equipamento, certo? Hoje, a gente já tem já a série 10, 11 e 12. O meu é da série 12, certo? Essas séries são basicamente, tipo, os novos modelos que vêm saindo. 10, no caso aqui, é o mais antigo, 11 seria o intermediário e 12 o mais novo. Ah, e o final, os dois últimos dígitos. Os dois últimos dígitos, galera, é a região em que o aparelho será comercializado, ou seja, é em que idioma a caixa vai vir, em que idioma a caixa e o manual vão vir, certo? Aí depende muito, eu não sei exatamente quais regiões são de cada aparelho, de cada região, certo? Aí depende muito, certo? Eu sei que, se eu não me engano, acho que a 14, a 14A, ela é já a região brasileira, tá? Pra quem tiver curiosidade. E no final, o A que tá faltando aí, galera, ele simplesmente é a identificação de capacidade que o videogame suporta. Se for A, é 500 GB. Se for B, é 1 TB. A gente ainda não tem, eu não conheço ainda a nomenclatura pro console de 2 TB. Se é que ele vai sair, né? O console com 2 TB, tá? Então, esse daqui é uma exemplificação certa do que significa esse código, certo? Isso, às vezes, pode mudar com as edições limitadas de colecionador, certo? Como aí a edição do Call of Duty, do Star Wars, do Metal Gear, tal, entre outras coisas. Eu acho que agora ficou um pouquinho mais claro pra vocês. Mas só pra gente tirar uma maior dúvida, você vai falar, poxa, qual é a diferença entre os modelos 10, 11 e 12? As diferenças são, é que cada modelo vem vindo com um sistema de atualização interno. Que isso pode variar entre o console ser mais leve, menor consumo de energia, as diferenças físicas, como, por exemplo, a versão 10, ela ainda vem com a parte de cima, aquela parte menor que divide os botões, em Black Piano. A nova já não vem em Black Piano, graças a Deus, eu não gosto de Black Piano, certo? Essa é uma diferença mais comum que você vai ver. Mas por dentro, pode ser mudanças de componentes, como o sistema de memória, certo? Ser diferente, não ser, tipo, quatro pentes e ser só dois, sabe? Essas coisas, assim, que a gente não consegue ver aparente só se a gente abrir o console, certo? Outra coisa também que é muito aparente agora no modelo 12, são os botões, que antigamente os botões, eles eram, como é que eu posso dizer? Via touch, eles eram botões touch, você encostava e já entrava em ação. Agora não, eles são botões físicos, eu particularmente sempre prefiro botões físicos, dá menos problema, aqui em casa eu tenho muito, tá em cima da bancada, eu tô jogando, minha avó chega, bate no console, o disco sai, eu desligo o videogame, aí eu fico fodido, né? No meio de uma gravação, pra vocês, bate no console e aí desliga tudo, é foda, né? Mas, isso, essas são as principais diferenças que você vai encontrar entre os modelos de Playstation 4, certo? Pode ser que atualmente a gente já tenha já o modelo 13, dependendo da data que você tá vendo esse vídeo, certo? Então aí você desconsidera o que eu tô falando do modelo 12, o modelo 13 é muito mais atual, certo? Galera, eu acho que é isso, esse foi um vídeo rápido pra explicar pra vocês como funcionam essas diferenças de modelo de Playstation 4, eu espero que tenha ficado um pouco mais claro o que significa cada letra, pra vocês entenderem como que funcionam essas versões atuais, certo? Muito obrigado por terem assistido, lembrando que quem já faz parte da família Rodrigues, já deixa o like pra fortalecer aqui o canal. Muito obrigado, galera, e se você não me conhece, primeira vez que está passando no meu canal, prazer, meu nome é Renato, temos gameplays de segunda a sexta, plataformas variadas aí pra vocês. Galera, eu vou ficando por aqui, tchau e até o próximo vídeo. Bom, galera, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, muito obrigado aí pela audiência de vocês, não se esqueçam de avaliar o vídeo aqui embaixo, se possível comentar e compartilhar. Ah, não é inscrito? Então inscreva-se, para não perder próximos vídeos dessa série, entre outras. Eu, galera, vou ficando por aqui. Tchau e até o próximo vídeo.